É, o interesse na Amazônia não é à toa, né, cara? Até eu que sou mais trouxa, cara. Sabe o que eles estão interessados na Amazônia? Vou explicar pra vocês. Tá vendo aí esses caras, cara de felicidade deles aí, ó? Tá vendo? Tá até puxando a água lá do fundo do rio, lá. A imagem do vídeo não é tão boa porque o original eles estiraram da internet. Só ficou só isso aqui, uma cópia da cópia. Mas aqui dá pra mostrar pra vocês o que tem de riqueza na Amazônia. O que eles estão batendo esse tapete velho aí, mano? Cheio de poeira. Tá vendo essa draga? Tá puxando essa terra do fundo do rio. Aí passa nesse escarpete, aonde fica essa terra preta. Tá vendo a felicidade do cara? Por que será? Olha lá. Olha só. Nessa batida do tapete. Olha lá. Isso é ouro, cara. Só nesse tapetinho tem meio milhão de reais, cara. Ou seja, esse vídeo aqui deu um minuto. O cara já faturou meio milhão de reais, cara. Imagina isso daí 24 horas. Imagina isso um dia inteiro, cara. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro e sai do fundo da terra. Olha. Olha lá o cara, ó. Ó. Só a nata o cara falando. Só a nata de ouro puro. A felicidade dos caras, ó. Até eu tava feliz se eu tô aí, cara. Você não ia ficar feliz? Só pôr a mão aí em meio milhão de reais, ó. Ó. Você tá pobre aí agora, sentado na sua casa. Daqui a pouco você vê isso aí, ó. Meio milhão no seu bolso. Olha que beleza, ó. Olha lá. Vamos ver outro. Outro tapetinho. Ó. Olha o tamanho do tapetinho, a quantidade de ouro. Ô louco, velho. É muito ouro, cara. Isso é na Amazônia, cara. Por isso que as ONG e os outros países estão tudo doidinhos atrás da Amazônia aí, ó. Ó. Aí tá lá. Diz que rapariga pobre não vai pedir cigarro pra ele hoje, não. Os caras tiram a onda e vai outro tapete, ó. É um atrás... Cara, aqui o vídeo tem dois minutos e os caras faturaram mais de dois milhão. Aqui é por minuto, cara. Se eu no minuto o cara faturou dois milhão, imagina em uma hora. Num dia, num mês. Cara, é muito dinheiro. Olha lá. É isso aí, cara. Amazônia. Brasil, ziu, ziu, ziu.